Ongam Garnapattai Namaha Sharanunga Nersha Namastê Bom, o vídeo de hoje é sobre se comer saudável é saudável Principalmente para os vegetarianos de plantão, ok? Na minha história, quando eu tinha, sei lá, metade da idade que eu tenho agora Quando eu tinha meus 14, 15 anos Eu saia da praia e ia comendo delírio tropical Na época aquilo era o máximo, porque, cara, tinha um restaurante aberto Que tinha comida saudável E eu ficava super feliz de ir comendo delírio tropical Era um dos meus, assim, top mostros, junto com um bibi sucos lá da Zona Sul Até inventaram os poletos, mas eram esses três, assim, que eram a vida de uma pessoa vegetariana Nos idos de 90, 2000, etc E aí, eu tô voltando agora, a gente tá voltando do coloque que a gente fez em São Paulo Estamos aqui numa parada no Rio antes de ir pra Natal E me lembrou que o primeiro curso de culinária que eu fiz na minha vida Ali eu devia ter uns 13 anos ou 14 Um garoto no mês, mas vovozinha e tiazinha Lá num curso de final de semana de culinária do delírio tropical No centro do Rio de Janeiro Mar-condicionado para o meu terror Ambiente fechado, etc. Bom, aí muito passou e a gente chegou aqui Era de culinária vegetariana E foi, digamos assim, simbólico que eu falei É, realmente eu sou um ET Mas, depois disso veio a Ayurveda E a gente chegou aqui agora no delírio tropical do Galeão Eu fiquei super feliz Ai, tem um restaurante bom pra comer e tal Não é só os Burger King da vida e etc Porém Porém Ai, porém Quando chegou na parte de se servir O que houve, digamos assim, um contraste entre memória e realidade Na hora de servir, a parte vegetariana era toda fria E tinha nas opções quentes lá alguma coisa com ovo Ovo e alguma coisa com queijo Ai eu fico imaginando uma pessoa vegana, vatinha Num aeroporto dele, comendo um negócio gelado É importante ressaltar que, no geral, as pessoas que vão ser fit Ou vão ter uma propensão a serem mais vata ou mais pita Os cafinhas, no geral, não são assim, fit por natureza Eu te diria que a galera mais natureba de todas Cadê aquele chocolate que você comprou aí? E a gente acabou de ver um chocolate que vale super a pena fazer propaganda também Da Quetzal Que ele é todo ecológico e etc e tal Bom, mas foi a esposa vatinha que comprou E aí, no geral, as pessoas que são mais saudáveis, mais fit São pessoas que, no geral, não podem comer comida fria E isso é um problema muito grande quando a gente está viajando A gente está andando de carro, etc e tal A parte da salada está sempre fria No contexto de Rio de Janeiro, verão, etc, aquilo funcionava super bem no dia tropical Mas, para quem está no aeroporto e não tem muita opção além do pão de queijo e do salgado Ah, a gente conseguiu um quibe de requeijão ali também Aquele quibe funcionou legal também Como é que era o nome daquele... Harad Acho que era Harad Foi bom O ponto central é que, por mais que isso seja vegetariano Por mais que... Atenção, galera vegano Bum Por mais que, eventualmente, a comida seja vegana, etc Ahm... Quando a comida está fria Principalmente quando você está no contexto de viajar Ahm... De avião e está com um vato nas alturas Talvez seja mais saudável, pelo menos do ponto de vista do Ayurveda Você encarar uma batata frita Porque... É... Tudo bem que aquilo é congelado E o prano vai para as cucuias Mas... Ahm... O aspecto de comer comida fria Ahm... De salada vegetariana É uma coisa muito problemática para o sistema digestivo Aí o que que a gente fez? Ahm... Tinha lá um crepe de ricota E eu ia comendo... Metade da... Fiz render um crepe de ricota Uma refeição inteira de batata inglesa Berinjela E um trigo lá Para o calor É uma das coisas muito importantes do Ayurveda É que no geral Para o vata, né? Não para as pessoas vatas Mas para o vata Se você não está morrendo de calor Você deve comer uma comida morna Comer comida gelada Comer comida que a gente no Brasil associou muito A comida de vegetariano A salada fria Destrói o sistema digestivo Você esquentou essa salada com a berinjela depois? Não, a berinjela estava fria também Não, mas eu esquentei com a... Com a... Com a ricota... Com a... Eu enchi de pimenta Mas enchi... Toda... Eu mordia Pegava ali por debaixo Cafinha mesmo A ricota O crepe Que estava quentinho Aí botava uma batatinha por cima Esquentava, né? Isso Aí eu comia... Cafinha-mente Com o olhar ayurveda Aquela comida Porque o contato Isso é muito importante O contato da comida fria com a língua É... Mexe muito com o sistema digestivo A princípio Se não é fruta e etc e tal A nossa língua ela é Uma continuação do nosso estômago Então sempre que alguma coisa fria encosta na língua Isso faz com que o nosso estômago Ele fique Upset No geral 80, 90% das vezes Essa é uma regra válida Principalmente esse vídeo é Pra galera que viaja muito de avião Pra galera que viaja muito de ônibus Pra galera que trabalha muito andando de carro No shopping center Que fica sempre ar condicionado Que trabalha em... Na torre do Rio Sul Do escritório E desce pro shopping do Rio Sul Pra almoçar e etc e tal Essa galera que não pega calor O sistema precisa ser Alimentado por calor através da comida Mesmo que a pessoa seja pita Mesmo que a pessoa seja cafo No geral O ar condicionado vai estar assolando O vata Principalmente com a questão de viagem aérea Que aí tem toda a questão do avião Eu dei uma sonecada no avião Minha boca estava toda desidratada Quando eu acordei Então o avião é um caso mais grave Mas... Também é muito grave no Ayurveda Aquela pessoa que trabalha todo dia em escritório Todo dia em escritório Todo dia em ar condicionado Todo dia em ar condicionado Nessas situações É muito importante tomar cuidado Com essa ideia de que a alimentação saudável É salada fria Porque... Quando você come A salada fria Que... No coloque apareceu isso O GNP Gás natural pessoal Se você não entende Por que que você está cheia de gases E você está comendo saudável Etc E tal Tem uns vídeos da gente De... O curso de alimentação e desintoxicação Através da alimentação A sigla dele é CAD A primeira parte Que é o sábado É uma boa introdução Ao conceito de alimentação da Ayurveda A gente tem um curso Vivencial também Dos sabores da Ayurveda Esse vídeo está sendo gravado em 2019 Tá gente? Que isso é um workshop que a gente ensina a preparar a comida adequadamente Como comer a comida Não estou dizendo que comer comida gelada é ruim em todas as situações Mas... Nesse contexto de aeroporto Etc... Você eventualmente tomar um chocolate quente Você tomar um chá... A minha esposa Batin Que aqui vou de grava Comeu um caldinho de cenoura quentinho Gostosinho Aí botou um queijinho Para ficar assim... Viscoso Que a cenoura também é... Ressecante E aí comeu com o crepe E aí ela comeu só quentinho Quando eu sentei na mesa E eu olhei aquele prato Só tinha coisa fria Uma quente Eu comecei a ficar desesperada A minha esposa vai surtar o material Aí eu levantei Aí ela já sagazmente Tinha passado toda a parte de... Comidas geladas E estava lá descurtindo Com as pessoas que não tinham comida quentinha E tal Só tinha pouca opção E da proteína Etc... Mas... Fica a dica Quando você estiver viajando Num avião No aeroporto De preferência Quando chegar a aterrissar Toma um chá quente Ok? Não ice tea E... Aqui também pode ser, né? Congela ainda E também procurar Durante a refeição Estar comendo coisas que na sua boca Esteja quente E não é muito a cultura do Brasil Mas no Aio Veda A gente come uma comida um pouco mais Temperada Apimentada Se for o caso Em última instância Hoje, por exemplo Eu peguei a Tabasco E tchá 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 É isso aí, galera Grato pela... Assistência Namastê Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado em Namastê Para cursos e palestras Visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para TiagoNamastê ArrobaGmail.com Que te respondo por lá Namastê